Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai gravar um vídeo de balão enchendo com essa farinha aqui porque hoje a gente vai brincar Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai fazer um vídeo de pai e eu, hoje a gente vai fazer essa farinha aqui Essa farinha com garrafa peste É garrafa peste Oi pessoal, tudo bem? Como as meninas já falaram, hoje a gente vai fazer uma atividade Vou me arrumar A gente vai fazer uma atividade, enquanto a gente se arruma, eu mostro pra vocês A gente vai fazer uma atividade usando materiais bem básicos É uma brincadeirinha que nós vamos fazer Aqui, esteja a farinha Vamos pegar umas bexigas assim, ó Amarelinha, pode ser da cor que você quiser Exatamente Pode ser bexiga amarela, azul, vermelha, braga A cor que você quiser, tá? Amarelinha Mostra aí, Alice, pro pessoal Fica todas Todas Aí, olha a Lele, a Lele mostrando pra vocês Aqui, ó É uma amarelinha, filha Essa garrafa peste aqui, ó Uma amarela Eu vou usar uma bexiga, mas também A gente gosta que é É você que eu vou fazer uma farinha de cast Isso Então, eu escolhi essa garrafa peste transparente Que é pra vocês verem o que tem adentro Aqui é farinha de trigo, tá? A gente vai usar farinha de trigo Pra gente colocar dentro da bexiga, tá? Vou mostrar pra vocês o passo a passo aqui É uma atividade bem legal Uma atividade, ó A Alice tá tentando encher a bexiga já É uma atividade bem legal Pra vocês fazerem aí com as crianças de vocês, tá? Interte bastante Enfim, é muito bacana E depois que estiver cheinha A gente vai usar isso aqui, ó Que eu já adiantei Mas eu vou mostrar uma pra vocês Ó, como a Lele tá mostrando, ó Deixa eu mostrar aqui Tipo um pompom Ó, a molinha Isso, exatamente como a Lele falou Ó, é tipo um pompomzinho, tá vendo? A gente tem molinha, ó Tá vendo aqui o pompomzinho? Eu vou fazer um pra vocês verem como é que faz, tá bom? Ó, vou agitar É... Eu usei aqui, nessa laranja Deixa eu mostrar aí Por favor Ó, essa laranjinha aqui Eu usei aquela linha que a gente usa pra fazer bordado Pra bordar a ponta cruz Tá vendo? Essa aqui é uma outra linha também de bordado, tá? Mas aí você usa... Aqui você tiver aí Pode ser lã Pode ser fitinha Enfim, você usa a sua criatividade aí Pra fazer o cabelinho dos nossos bonequinhos de bexiga, tá bom? A gente vai passar pra vocês o passo a passo E vocês vão fazendo aí com suas crianças, tá bom? Aí também pode ser canetinha Ah, bem lembrado Que a Tietê falou É verdade, ó A gente vai fazer também Os olhinhos e a boquinha dos nossos bonequinhos Isso Eu tô usando aqui Deixa eu mostrar pra vocês Olha, isso aqui é um lápis meu Que eu já não uso mais de maquiagem Tá vendo? Aí como o preto é mais forte Olha só Vou mostrar aqui pra vocês Como o preto é mais forte Eu tô acabando de usar ele Mas vocês podem usar canetinha Caneta Lápis de couro O que vocês acharem que dá pra usar Pra gente riscar a bexiga, tá bom? Eu vou mostrar pra vocês Como que eu fiz o pompomzinho, tá? Pra quem não sabe ainda Como que faz Tem umas mamães aí Que já sabem fazer Mas pra quem não sabe Eu vou mostrar pra vocês Como que faz o pompomzinho, tá? Enquanto a Liz tá segurando aí o dela Olha só A gente vai pegar aqui a linha Ó Vou deixar aqui Vou pegar Segurar aqui Uma quantidade Semar junto os dedos Tá vendo? E vai fazendo Vou cortar aqui ó Aí eu vou amarrar Essa aqui eu vou amarrar Essa aqui é grande É Eu vou deixar ela maior Ó Essa aqui eu vou amarrar Esse é meu cachorro É o cachorro da Liz E ela já tá rodando tudo Ó Eu vou deixar essa parte aqui Que vai sobrar Tá? Vocês vão ver Eu vou dar um nó Ó Deixa eu mostrar aqui pra vocês Vou dar um nó Duas voltas Vou dar um nó Aqui ó Tá? Pra não que vocês entenderem É só um nó Tá vendo aqui ó Essa partezinha aqui Deixa eu mostrar aqui Ó Tá? Dá pra vocês verem aí Aí a gente vai pegar a tesoura Tá? Adulto Viu crianças? Não é pra crianças pegarem E usarem tesoura Sem um adulto por perto E se a criança for usar Tem que usar aquela sem ponta Que é igual da escola Tá? Mas ainda assim Com supervisão de um adulto Ou responsável Viu só ó gente Ó como ficou Tá? Aí agora É verdade Eu também vou apertar Ó Aí ficou o pompomzinho Tá vendo? Aí a gente vai Fazer o cabelinho da bexiga Com esse pompomzinho Vou mostrar pra vocês agora Como que a gente vai encher a bexiga Com a massinha Com a farinha de trigo Tá? Que massinha Que massinha A gente vai fazer assim ó Primeiro você vai encher Tá bom de ar É claro que nosso bonequinho Vai ser menor que isso aqui Tá? Mas isso aqui é só pra gente encher de ar Ó você já coloca a farinha de trigo Dentro da garrafa pet Você pode usar funil Tá? Um funilzinho pra ir colocando aqui dentro Que dá certinho Tá bom? Uhum Ó agora eu vou fazer o seguinte Vou deixar a garrafa aqui ó Pra vocês verem A bexiga tá cheia É parece Quando a gente coloca aqueles negócios De comer A gente coloca A gente coloca Balão Aí depois Vai eu Aqui Tocchão Porque vai tocar Tocar Alice Mexer mais uma Aos e onze Aos e onze Segura Segura Vai lá mamãe Acerta Vamos Vai fazer E você tá mãe? Encha aqui Senta aqui Fica aqui pertinho Sabe Perto da mamãe Vou encher hein Preparada? Vou encher Um dois Um dois e Um dois e dois Agora eu consegui Pra você não ficar Soltando Quando for Colocar na pet Na garrafa pet Dá uma volta no dedo Que aí não solta Tá? Enquanto a gente Coloca na garrafa Podem segurar Por favor A garrafa pra mim Isso As minhas ajudam Ajudantes Aqui ó Põe a mãozinha Mais pra baixo Olha só gente Deixa mais pra baixo Tô segurando aqui Deixa eu me arrumar aqui Ó Aí ó Pede ajuda aí Pras crianças Tá bom? Elas estão segurando Eu tô pegando aqui ó Tá? A boquinha Da bexiga Aí Vou colocar aqui dentro Colocar com maior esforço Com cuidado Com cuidado Continuo segurando ó Com meu dedo Deixa eu mostrar pra vocês ó Tá vendo? Continuo segurando aqui Enquanto eu tô arrumando A boca dela aqui Tá aqui Porque aí ela não me escapa Tá bom? Aí dá pra fazer A gente vai fazer o seguinte Segura agora firme aqui Da boquinha aqui Solta e vira Cortem demais Acontece o acidente Pronto Aí a gente vai agora Dá um nó Pronto, isso aqui já tá bom Tá bom Tá bom Tá arrumando um pouquinho É muito forte Ó Muito, né? Amarrou Amarrou Deixa eu ver Aqui Ai meu Deus Que gostoso É gostoso? Aham Deixa eu ver Deixa eu ver As coisas Tá legal de mexer, Tieté? É muito legal Dá pra delícia ver Ó Ali Cedinho É muito boa Olha que delícia O Tieté É muito bozinho Porque eu vejo muito bem É muito desassório É o que? É desassório É desassório É desassório Gente, como é farinha de trigo Não tem problema Das crianças mexerem, tá? Fazer brincadeirinha Não tem problema nenhum não Tá bom? Mas farinha de trigo Um só de farinha de trigo Ó Por exemplo Tô com calça vermelha Ela tá toda branca Acabado Ó Tieté Então se eu quiser Eu tenho Olha o rufinho Olha o rufinho Ó Calça vermelha Fica branca Abro a camiseta Tá bem Mas é preto, né? É Não tem problema Fica branca também Pra usar farinha Mas é bem divertido Você viu? Mostra pessoal Como que é Ó É gostoso de pegar Sabe? É macio Você me ajuda? Sim Tá, senta aqui por favor Eu vou fazer Porque eu já sei Já sabe? Sim Viu? Já sabe Eu vou fazer aqui o rostinho Ó Eu também Pode fazer o rostinho? Vamos pôr o cabelo primeiro? Vem cá Tieté Qual é a cor do cabelo Que você vai querer? Laranja Laranja Ou rosa Ó Vai combinar mais o laranja Mais o laranja? Aham E o que é o rosa? É o rosa? Então segura aqui por favor O meu laranja Eu vou ficar aqui Pede pra criança segurar assim Aí aqui ó A gente fez aquele nozinho A gente vai amarra Ó Se você preferir Você pode colar também Tá? Mas eu acho que amarrando Fica melhor Você vê o que é melhor aí Eu vou arrumar já Ó Tá? Já tá arrumando aqui Vou fazer uma Ah Vazer 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 Eu vou tocar sozinho Tá bom? Tá Tenta sozinho o seu aí Viu? A criançada pode ir tentando fazendo Enquanto você tá auxiliando A outra criança Tá bom? Sem problema Ó mamãe Eu posso fazer o outro O tchadão O tchadão O tchadinho O tchadinho Pode, pode Ó Deixa eu mostrar pro pessoal Olha gente Que frufruzinho Olha que coisa mais linda E é gostoso de mexer É uma delícia É muito bom Olha que fofinho Né, Nete? Deixa eu ver a carinha Olha que legal Agora a Letícia Agora a Letícia vai fazer a carinha Tá bom? Do dela Enquanto eu arrumo o cabelinho da Liz Vem cá, Liz Ó Liz, segura aqui o cinho Eu vou levar de É tocar e fazer a carinha Pode Segura aqui pra mamãe, por favor Aqui assim, ó Pra o pessoal ver Eu vou confirmar Vou pegar as duas linhas Ó Tchadinho Eu adoro Eu adoro ele Declaração de amor com o primo Gudi Ó Ó Gudi A Liz está dando declaração de amor pra você aí, ó Aí, ó Você tá olhando Olha aqui o olhinho Olha, mais um pessoal Olha só que legal Olha só ele Mãe Agora o outro Mais parecido É Ó gente, ficou tão fofinho Mas tão fofinho Que eu que tenho que ter feito um narizinho E aqui, fofinho, gente Esse é o meu Tchau, pessoal Tchau, pessoal Tchau, gente Tchau, gente Tchau, Charles E deixe seu like De novo Se inscreve no canal Deixe seu sininho E tchau E tchau Tchau Tchau, gente Obrigada por ter assistido o nosso vídeo Obrigada pelo seu like Um beijo Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Vamos dar tchau, meninas Vamos lá Tchau, gente Tchau 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 Tchau